Música Quando o tempo perde, pressa e vai, ouça o silêncio Quando a emergência cruza perto da imagem da tua menina Na segunda feira eu prometo como você vai mudar E se eu vendo você vem mais perto do meu coração Meu coração Eu vou me ouvir Será que ainda preciso de que sou feliz Será que ainda preciso de que sou feliz É meu coração Eu acredito que eu só posso se atrás do que será que Nos abastamos tanto quando ficamos tão iguais Segunda-feira eu prometo um pouco Será que ainda preciso de que sou feliz Será que ainda preciso de que sou feliz Será que ainda preciso de que sou feliz É meu coração 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 É meu coração